Boa, velho, de alguma coisa que tu viveu na noite, assim, abalo, assim, abalo. Garota de programa, se trocando dentro do carro, depois em cor, é só noite, né? Ah, mas isso não é normal, assim, não é? Não, não acho tão normal, não. Mas eu vou te falar, tu deu uma olhadinha no retrovisor? Seja sincero, meu irmão. Olhei. Só que ela tava desse lado, onde você tá, entendeu? Ih, meu Deus, tá vendo muito. Só a casquinha, né? Só a casquinha, né? É, só...